Olá, Rodolfo Dierres, hoje para o ensinamento de potenciação, mas potenciação de frações. Nós já aprendemos anteriormente a potenciação de números naturais e números inteiros. Agora vamos olhar os números racionais, que são os números inscritos em forma de fração. Bom, isso aqui está escrito o que eu falei, um resuminho aqui de tudo que eu falei. Então, vou direto aqui para o exemplo. Olha aqui, como que eu executo essa potencia aqui, 2 terços ao cubo? O expoente, que é o que está aqui em cima, que é esse 3 aqui, ele indica quantas vezes a base vai se repetir. Então, essa base vai se repetir 3 vezes. Então, vou ter que colocar 2 terços, vezes 2 terços, vezes 2 terços. Resolvendo aqui facilmente, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, no ensino vai ficar 8. E embaixo, que é o denominador, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 8, 27 avos. Olha só, o que é legal você ter em noção? Você pode aplicar essa potencia, ela é aplicada para o numerador e para o denominador. Ela é aplicada para os dois, você pode aplicar separadamente. É uma regra, é uma noção que você tem aí, pode aplicar separadamente essa potencia. A próxima, menos 1 terço elevado a 4. Quem que é esse expoente aí? 4. Então, eu sei que vai ter que se repetir 4 vezes. Vem com menos 1 terço. Aqui eu vou ter que usar parênteses, porque é negativo. E dois sinais não andam junto, dois sinais de operação não andam junto. Então, eu vou colocar o menos 1 terço vezes. Menos 1 terço. Entendeu por que eu estou usando parênteses? Porque se não, o sinal é de vezes e o de menos vão se confundir. Vezes menos 1 terço. Vezes menos 1 terço. Como é que executa isso? Negativo. Elevado a expoente par. O menos que está aqui é elevado a expoente par. Então, já sei que vai dar positivo. Se você quiser fazer devagarzinho, menos vezes menos, mais. Vezes menos, menos. Vezes menos, mais. E 1 vezes 1, 1 elevado a qualquer número, é 1. E 3 vezes 3, 9 vezes 3, 7 vezes 3, 81. Então, a resposta aí, 1 sobre 81. Esse mais eu coloquei, mas não precisaria. Letra C, menos 0,2 ao cubo. Então, eu faço menos 0,2 vezes menos 0,2 vezes menos 0,2. Eu gosto de transformar isso em fração. Eu prefiro trabalhar com a fração, porque 0,2 é 2 sobre 10. Então, fica menos 2 sobre 10. Eu acho mais fácil. Vezes menos 2 sobre 10. Vezes menos 2 sobre 10. Que vai dar menos vezes menos, mais. Vezes menos, vai dar menos. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1. Pode parar aqui. Se achar que não está bom, você pode passar para a vírgula. Que é decimal. E aí, anda com 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Eu tenho 3 zeros. 1 casa eu ando com 8. 2, 3, 0. E a gente sabe que é negativo. Não precisa deixar em decimal, tá? É assim que eu executo. O expoente pega o numerador. O numerador e o denominador. Essa é a regra. Só você aplicar para o numerador e o numerador. Pode fazer direto. Quem quiser fazer direto, pode. Vou pegar aqui um exemplo da minha cabeça. Por exemplo, aqui. exemplo 4. Vamos pegar menos 5 quartos elevado à quarta. Negativo elevado à expoente par vai ficar positivo. Então, não vou nem colocar nada aqui que eu sei que é positivo. Posso fazer direto. 5 elevado à quarta, que vai dar 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625, sobre 4 à quarta. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4, eu já sei de cabeça aqui, porque eu falei o quê? 4 à quarta? 4 vezes 4, 16. Eu vou ter outro 16. 16 vezes 16, 256. Então, pagaria aqui, ó. Ele é 5 à quarta e 4 à quarta. Tá? 16 vezes 16 é 256. Pelo menos, eu acho que é, né? Só tirando o tema, ó lá. 16 vezes 56. Foi. Toda potência com expoente zero e base diferente de zero é igual a 1. O que é isso? Ele está falando toda potência com expoente zero. E a base que não é zero, a base aqui não é zero. Expoente zero. Base não é zero. Expoente zero. E a base não é zero. E o que é a letra G? O expoente é zero e a base não é zero. Quanto que deu toda essa resposta? 1. Qualquer coisa elevada a zero é 1. 1 menos 3 oitavos é igual a 1. Menos 0,2 elevada a zero é igual a 1. E menos 0,22222, que é uma dízima elevada a zero, é igual a 1. E toda potência com expoente 1 é igual à própria base. Se está elevada a 1 é porque ele aparece só uma vez. Você tem aqui, ó, menos 3 sétimos, elevada a 1. Só apareceu uma vez, é 3 sétimos. Olha o outro. Menos 9 quartos elevado a 1. Só apareceu uma vez, então é igual a menos 9 quartos. Elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. E todo número elevado a 0, que é o que está acontecendo aqui, ó, elevado a 0 é igual a 1. Elevado a 0 é igual a 1. Esse número aqui está elevado a 0 é igual a 1. É isso que você tem que ver, tá? Propriedades da potenciação. A gente já estudou isso anteriormente com bases naturais ou inteiras. Todo número elevado a 0... Deixa eu puxar aqui, se a imagem está rolando. Tá. Todo número elevado a 0 é igual a 1. O que é isso que eu estou falando? Não, isso já foi. Propriedade de potencia. Multiplicação de bases iguais. A gente já viu isso. Aqui é menos 3 oitavos. E aqui também menos 3 oitavos. As bases... Essas bases aqui são idênticas. Então, eu posso optar pela regra, que é repetir a base. Menos 3 oitavos. E somar os expoentes, que é 3 com 2. Então, você vai ter de resposta menos 3 oitavos elevado à quinta potência. Se quiser resolver, você resolve. 3 à quinta e 8 à quinta. Quando o expoente é o máximo que 5, a gente não faz. Mas aqui ficaria... Negativo elevado ao expoente, vai ficar menos. 3 à quinta. 81 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Sobre... 8 à quinta. Vou dar uma coladinha aqui. 8 à quinta. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 64 é 8 à quarta. Vezes 8. 32.768. 32.768. Quando é maior que 5, assim, a gente não faz, porque esse número vai ficar muito grande. Não tem necessidade. A gente deixa indicado em potência, que é melhor. Então, está aqui escrito o que ele vai fazer. Para determinar o produto de potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. Na divisão, para determinado quociente de potência de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então, aqui, por quê, gente? Olha só. Se aqui eu tinha 3 desse mais 2 desse, então, no total, eu tenho 5 desse. Aqui eu tenho 6 caras desse. E aqui eu tenho 2, só que eu estou dividindo. Então, eu vou cortar o de cima com o de baixo. Eu vou eliminar. O certo é o quê? Conserva-se a base, 5 sextos. E faz 6 menos 2. Vai ficar 5 sextos elevado à quarta. 5 à quarta é 625. E 6 à quarta, 36 vezes 36. 1.296. Se precisar, do contrato, você podia já ter parado aqui. Nesse primeiro aqui. Você podia ter vindo aqui, que aqui já estava pronta a resposta. Assim como aqui, a resposta já está aqui. Eu que fiz aqui, acrescentei. A ideia é você repetir a base, somar os expoentes, e repetir a base e diminuir os expoentes. E potência de potência? Potência de potência aqui. Para determinar uma potência de uma potência, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Ou seja, quem é a minha base aqui? Menos 0,3. Essa é a minha base. E os expoentes? 2 vezes 5. Eu mantenho e faço 2 vezes 5. Vai dar menos 0,3 elevado à décima. Olha, eu não vou resolver, porque elevado a 10 é um número muito grande. Mas o que eu posso fazer aqui? Ajeitar negativo. Esse negativo, que está elevado ao expoente par, porque 10 é par, vai ficar positivo. Então, vai dar 0,3 à décima. Deixa assim. Entendeu? Só resolviu esse sinal. Porque negativo elevado ao expoente par, fica positivo. E 0,3 está elevado à décima, que eu não vou fazer 10 repetições para multiplicar, vai ficar uma coisa grande. Melhor usar a simplificação da potência. Ok? Então, esse é o nosso conteúdo aí para a próxima aula. Resolva os exercícios que serão indicados.